Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre a graphic novel 30 dias de noite do Steve Nilos e ilustrada pelo Ben Templasmith. Sou péssima em pronúncia, vocês já sabem, mas é sobre a graphic novel 30 dias de noite que eu recebi de parceria com a Darkside Books. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando o seu like que ajuda muito o canal e se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Aqui nós vamos ter uma história bem sangrenta sobre vampiros e ela vai se passar numa cidade que se chama Barrow, no Alasca. E aí nessa cidade vai se passar 30 dias de noite. Vão ser 30 dias sem o sol nascer nessa cidade. E uma curiosidade é que essa cidade existe, gente. Só que eu acho que eles ficam mais de 30 dias sem ver o sol nascer. Não sei se são dois meses, não vou saber essa informação para vocês, mas essa cidade realmente existe. E além desse período aí que eles vão passar as 30 dias de noite, vai ser um período muito frio, gelado, onde tem neve, então venta muito. Então é um período bem desconfortável para os moradores dessa cidade. Só que algo bem terrível vai acontecer com esses moradores e vai fazer com que pareça que eles estão vivendo um filme de terror. Vampiros, gente, vão aparecer nessa cidade. Eles vão se aproveitar desse clima frio, gelado, escuro dessa cidade. Então eles vão para lá e vão tacar o terror, matar vários habitantes dessa cidade. E a gente vai acompanhar o que vai acontecer nessa cidade com esses vampiros e os habitantes, os moradores dessa cidade, tentando sobreviver a esse horror. Essa graphic novel é dividida em três partes. Essa sinopse bem básica que eu passei para vocês é da primeira parte. Depois a gente vai ter as continuações. Então essa edição é a edição definitiva. Ela tem as três histórias. Eu não vou falar as sinopse das outras duas, porque se eu falar, vai ser spoiler do final da primeira. Então vai perder toda a graça para vocês. Mas são histórias bem interessantes que eu recomendo para vocês. Quando a Darkseid anunciou esse lançamento, eu fiquei super, mas muito empolgada por essa leitura. Porque eu já conheço a história do filme e eu simplesmente amo o filme. Então quando eu peguei essa HQ em mãos, eu já queria fazer a leitura logo. Porque eu já estava, assim, com a expectativa muito alta. E as minhas expectativas foram atendidas, gente. Porque eu realmente gostei da história. Essa HQ é bem grossa. Ela tem 353 páginas. Então dá para ler um dia. Mas é uma leitura bem lentinha e tal. Mas eu gostei muito da experiência. E eu fiquei boba, gente. Porque eu só conheci a história do primeiro filme. Então quando eu acabei de ler a primeira história, eu fiquei assim... Uai! Eu achei que ia render, tipo, a HQ inteira. Então as duas outras histórias me surpreenderam, porque eu não conhecia. Os vampiros dessa história não são vampiros crepúsculo, tá, gente? Então se vocês têm ranço do crepúsculo, não é. É vampiro clássico. Vampiro que quer matar os humanos. Que enxerga os humanos como um alimento. E eles vão passar por cima de qualquer coisa para conseguir alcançar o seu objetivo. Então são vampiros mais monstruosos, sanguinários. Eles estão só em busca de se alimentar. Então não tem aquela romantização que a gente encontra hoje em dia em livros de vampiro. Recomendo se você gosta de histórias de vampiro. Histórias que têm muita ação, muita reviravolta. Eu acho que é uma boa indicação para vocês. O meu único ponto negativo dessa história é a arte. Eu simplesmente não gostei da arte, não me agradou em nenhum momento. Porque, assim, ela tem toda aquela vibe. Ela é escura, então tem aquela vibe mais sombria. Que eu acho ok as cores usadas. Só que eu acho que no desenho, na arte mesmo, eu fiquei um pouco confusa em alguns momentos. Eu não sabia que personagem que era. E depois eu descobria quem que era. Eu acho que alguns personagens ficaram um pouco confusos nessa história. Não sei se com vocês aconteceu isso. Se aconteceu, deixa aqui nos comentários também. Mas a arte, para mim, não me agradou. Apesar de ter algumas partes na história que a imagem ocupa a página inteira. Que são imagens interessantes. Igual, tipo, tem essa imagem aqui da capa lá na história. E são imagens bonitas, assim, bem ilustradas. Parece até pintura. Mas, na maior parte do tempo, não foi muito agradável. Me confundi em alguns momentos. Eu acabei dando quatro pimentinhas para essa graphic novel. Eu super recomendo para vocês a leitura. Porque, simplesmente, eu achei incrível essa história. E sem contar que a edição é simplesmente maravilhosa. Simplesmente, acho que é uma baita edição. Que vale a pena, tanto pela história, quanto pela qualidade que a Dark Side trouxe aqui para a gente. Agora, falando um pouquinho sobre o filme. Porque eu não poderia deixar de falar. São dois filmes, gente. Tanto o primeiro, 30 Dias de Noite. E o segundo, que eu descobri que tinha uma continuação. Falando um pouquinho sobre eles. O primeiro filme, eu não tenho o que falar. Eu acho que ele é até um pouquinho melhor do que a HQ. Porque ele aprofunda mais nas relações interpessoais dos personagens. Então, se você quer ver um filme com uma carga dramática maior. Eu acho que você vai encontrar mais aqui do que no livro. E eu, simplesmente, amo esse primeiro filme. Eu acho ele sensacional. Uma ótima adaptação. E eu, simplesmente, adorei ter reassistido esse filme. Já o segundo filme, eu não achei tão bom assim. Eu acho que ele é bem inferior do que o primeiro filme. O segundo filme é a parte 2 da HQ. Então, eles tiveram algumas mudanças também. Mas, eu não sei. Eu acho que a HQ ficou melhor do que no filme. Eu já acho que nesse filme não teve aquela carga dramática. Não teve uma relação entre os personagens muito boa. Acho que foi focada mais na ação. E eu não curti tanto essa adaptação. Me diz aí se vocês gostam dessa continuação. Pra mim, assim, não foi tão bom. Mas, me diz aí nos comentários se vocês já assistiram esses dois filmes. Qual vocês preferem. Se vocês gostam dos dois ou não. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se vocês já fizeram essa leitura. Se já assistiu os filmes. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais. Vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando eu saio de novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram e rede social. É o que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então, não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal. Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E assim, eu vou deixar os novos vídeos.